Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites Betfutebol. Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para esta sexta-feira, dia 7 de abril de 2023. Estamos com 15 palpites para esta sexta. E lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever e ative o sininho para estar recebendo a notificação de novos vídeos. E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E lembrando, que no final do vídeo, estarei deixando ali os bilhetes prontos. E vamos para os palpites. Jogo 1 Pela Itália Série A Fora pra vencer Com possível placa exato 2x0 fora E vamos para Jogo 2 Pela Bulgária Parvaliga Casa pra vencer Probabilidade 1x0 casa E vamos para Jogo 3 Pela Itália Série A Mais de 1 gol e meio na partida Probabilidade 2x1 fora E vamos para Jogo 4 Agora pelo Portugal Liga Portugal Pela Itália Série A Casa ou Empate Probabilidade 1x0 casa E vamos para Jogo 5 Jogo 5 Jogo 5 Agora pela Áustria Bundesliga Ainda pelo Países Baixos Ainda pelo Países Baixos Casa pra vencer Probabilidade 3x1 casa E vamos para E vamos para Jogo 8 Jogo 8 Pelo Países Baixos Fora pra vencer Probabilidade 2x0 fora E vamos para Jogo 9 Agora pela Bélgica Liga Jubilé Casa pra vencer Probabilidade 2x1 casa E vamos para Jogo 10 Agora pela Escócia Championship Fora ou Empate Probabilidade 1x0 fora E vamos para Jogo 11 Pela Irlândia Divisão Premier Fora ou Empate Probabilidade 1x1 E vamos para Jogo 12 Pela Espanha La Liga Menos de 3 gols e meio Na partida Probabilidade 1x0 casa E vamos para Jogo 13 Agora pela França Liga 1 Mais de um gol e meio Na partida Probabilidade 2x0 casa E vamos para Jogo 14 Pela Itália Pela Itália Série A Casa pra vencer Probabilidade 3x0 casa E vamos para Jogo 15 Pela Arábia Saudita Liga Profissional Saudita Casa Ou Fora Esses foram Nossos palpites Para esta Sexta-feira E se você Não é inscrito Inscreve-se em nosso canal Deixe seu like E compartilhe Nosso vídeo Agora fiquem Com os bilhetes prontos E se você 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 E se você E se você Com os bilhetes prontos Com os bilhetes prontos E se você Com os bilhetes prontos